Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Fuzz Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Se você é novo no canal, na descrição tem também uma lista de dicas para jogadores iniciantes aqui no Fuzz Horizon 5, beleza? Olha só, vamos trocar uma ideia aqui sobre o Dodge Viper, edição de aniversário desse update que a gente está participando. Para quem não sabe, esse Dodge Viper a gente pega ele muito fácil. Na hora que você abre o jogo, já aparece a opção de um modo história para você fazer. E no final é só resgatar ele, nem precisa fazer três estrelas nem tudo. Esse Dodge Viper deixou muita gente desconfiada. Até eu mesmo achei que ele ia ter muita aderência e pouquíssima velocidade. Porque geralmente um carro que tem um nível de aderência dele não ia ter muita velocidade, mas a gente se enganou. O carro é muito top. Ele é bom tanto tração traseira a WD. Então vale a pena você fazer duas versões para ele. Tanto para corrida de circuito e corrida de velocidade. Apesar que até a versão tração traseira é boa em circuito com pneu de drift. Inclusive eu fiz o vídeo das duas versões dele, a configuração de tunagem. Está aí no canal se você quiser conferir. É um carro que todos queriam ele. Estava muito em alta durante a semana. Principalmente para a gente ter duas versões. Eu já tenho duas versões. Um carro muito difícil de comprar. Quem acompanha a live eu estava sofrendo para conseguir comprar. E quem conseguia ficava celebrando e zoando o pessoal que não conseguiu. Só que ontem um dos nossos parceiros do canal, o Jason, falou que esse carro estava muito fácil de pegar no leilão. E olha só, eu esperei um dia e hoje cedo eu olhei e realmente esse Dodge Viper ele flopou no leilão. Está muito fácil. Ele perdeu toda a exclusividade dele no leilão. Um carro muito fácil de encontrar. E isso levanta a suspeita para mim. Será que o pessoal fez algum esquema para duplicar esse carro no PC? Porque parece que tem essa possibilidade. Aí a galera duplicou ele, jogou no leilão para ganhar um dinheiro. E hoje ele flopou. Parece que todo mundo deixou de comprar e ele só está acumulando no leilão. Tomara que ele volta a ser um carro exclusivo para a galera faturar uma grana. Mas por enquanto, pelo menos o preço dele ainda está acima dos 10 milhões no leilão. Mas está muito flopado. E essa semana está rolando o evento sazonal de inverno que vai durar até quinta-feira. Completando 20 pontos você vai poder pegar o Eagle. Eu chamo ele de Eagle Speedster. Que é um carrinho que está no Forza Horizon 1. O 2 e o 3 eu acho que não teve. Ele retorna no Forza Horizon 4. E novamente aparece no Forza Horizon 5. E completando 40 pontos você vai poder pegar um Hot Wheels Ford Mustang. Que é um carro que dá para pegar na roleta. Interessante que esse Speedster tinha aparecido no filme Velozes e Furiosos 6. Só que foi muito rápido. Então a gente deve considerar que esse carro tem um certo nível de popularidade. Mas tanto o Speedster quanto o Ford Mustang. Os dois carros infelizmente não tiveram um desempenho que a maioria gostaria que ele tivesse. O Speedster eu achei que ele ia ser um top carro tração traseira. Mas eu vi que alguns jogadores aí que são experientes nessa categoria não curtiram tanto o carro. E o Ford Mustang eu já havia testado ele antes. E eu fiquei impressionado desse Ford Mustang da Hot Wheels. Ele aparecer ali nos eventos sazonais. Aparecendo que é um carro que é muito fácil de você pegar na roleta. E o Aston Martin que a galera chama aí de 177. Eu chamo de One 77. Que vai aparecer essa semana na quinta-feira a partir das 11h30. Eu acredito que esse carro também não vai ser interessante. Porque ele é um carro de luxo. Muito bonito. Tem velocidade e tal. Mas eu acredito que não vai dar para encaixar ele na classe S1. A não ser que você coloque o aerofólio do Ford. E talvez fique um carro ok. E eu acho que vai ser difícil. Se a gente tiver sorte vai dar para colocar ele na classe A. É um carro de luxo. É um carro bem pesado. E dá para ver que a ideia dele não é um carro para você levar para o track day. Final de semana. Então provavelmente vai ser um carro bem pesado. Que não vai dar para a gente fazer muitas customizações. Eu sinceramente até agora não entendo. Por que que no update passado a gente teve um monte de Audi novo. Um monte de carro. Um carro novo mesmo. Se você olhar o update passado. E esse update agora de comemoração de 10 anos. A gente tem um monte de carro reciclado. Eu acho que no mínimo os desenvolvedores deveriam ter feito um carro edição Forza de cada capa do jogo. Por que que só fizeram do Forza Horizon 1 cara? Eu não entendo esses caras mano. E o modo rivais do nosso querido Forza. Para quem não sabe né. Para quem é novo aí no Forza Horizon. Todos os jogos que tem um mínimo de competitividade. Ele tem ali. Por exemplo no Formula 1 é tomada de tempo. No Gran Turismo também é um CC tomada de tempo nome. No Forza Horizon. Forza Motorsport é modo rivais. É um lugar onde você deixa os tempos de voltas registrados. Para você testar carros. Comparar com outros modelos. Tentar ser mais rápido do que seus amigos e outros jogadores também. O modo rivais eu acho que ele é muito importante. Em todos os jogos de corrida né. Porque ele traz para a gente um pouquinho de competitividade né. Que eu vi o Mike Brown lá dizendo que queria tirar um pouco disso. Eu acho que ele falou que queria tirar uma competitividade. Porque ele não conseguiu fazer uma ranqueada para a gente no modo online. Porque na verdade eles não estão nem aí. Mas infelizmente o nosso modo rivais ele está com alguns problemas né. A gente tem problema de glitch, de bug, de hack. Aí fica registrado aqueles tempos absurdos. E muitos jogadores acabam desanimando assim como eu. Porque você não sabe realmente em que posição você está do modo rivais. Porque está uma bagunça aquilo ali. Eu percebi que muitos jogadores aí desanimou de ficar treinando ali. Porque o cara não consegue nem chegar no rank 20 né. Porque no top 2000 ali só tem hack e glitch. Mas eu tenho uma boa notícia. Pelo menos agolias da classe A. Os desenvolvedores já começaram a mexer ali. Estão arrumando. Eu acredito que eles vão arrumar uma por uma. Acho que deveria ter arrumado era todas as pistas de uma vez. E colocar um tipo de filtro ali para identificar alguma irregularidade. E não deixar registrar o tempo. Porque não adianta nada os desenvolvedores arrumar todo o modo rivais. Aí na semana que vem está aquela bagunça de novo. Então vamos torcer para que os desenvolvedores aí arrumem o nosso modo rivais. Nem que eles façam igual o Fórmula 1 fez. Reseta tudo. A galera começa tudo de novo. Mas que coloque um sistema que dê para controlar ali. Para evitar esses problemas aí que desanimam a galera. Mas eu tenho uma dúvida aqui. Porque eu sempre joguei Need for Speed naquele modo mais tranquilo. Mais de boa. Eu queria saber aí quem tem experiência com Need. De se ele tem algum tipo de sistema de tomada de tempo. Estilo modo rivais do Fusa. Para comparar os tempos com os jogadores. Eu sei que aquele Hot Pro Suit tem uma ideia parecida. Mas eu não sei se ele tem ali um ranking de tempo. De melhor volta para comparar com os jogadores. Eu sei que até o Dirt Rally 3 tem isso. Eu acho que todos os Dirt tem. Só o Need for Speed que eu não tenho certeza se tem ou não. Se puder deixar aí nos comentários eu agradeço. Eu espero que o novo Need for Speed tenha. Porque vai incentivar muito a galera a treinar. Principalmente porque lá não tem linha sugerida. Então os jogadores vão ter que treinar. Principalmente quem quer ficar bem competitivo no jogo. Vamos sinalizar aqui falando de Need for Speed Unbound. Já que eu mencionei Need for Speed. Os desenvolvedores anunciaram mais uma novidade. Que eu acredito que é baseado na crítica da galera. Porque o pessoal criticou aqueles efeitos que fica aparecendo. Aquelas fumacinhas e tal. Aí eles soltaram uma nota dizendo que você pode tirar todo esse efeito da sua tela. Se você não quiser. Ainda bem porque eu não gostei. Se você gostou daqueles efeitos. Deixa aí nos comentários. E também vai ter uma opção de você remover aquele efeito também de drift automático. Eu chamo assim de drift automático. Que é quando você entra em uma curva. Você aperta o freio. Ou você dá alguns toques no acelerador. O carro começa a fazer drift do nada. Que nem aquele Need for Speed. Acho que o 2015. Que o Honda Civic traçam dianteira. Até ele fazia drift. Então essa é a opção. Você vai poder habilitar ou desabilitar. Eu vou desabilitar. Eu acho que a gente tem que fazer drift na hora que a gente quiser. Não um drift assim que você começa a fazer do nada. Agora sinceramente. Eu só vou confiar nisso e ir vendo. E a gente tem que ver também. Como é que vai ser a questão de desempenho. Se o carro vai ser mais rápido. Com esse efeito de fazer drift na curva automaticamente. Ou se ele vai ser mais rápido sem esse efeito. Teoricamente um carro que não desliza. Um carro que não desliza. Ele é um carro mais rápido. Mas o Need for Speed. Talvez ele não respeita muito. Essa questão de física. Que é um pouco da vida real. Mas eu sinceramente. Não sei se eu vou querer levar a sério o Need for Speed. Em modo competitivo. Eu vou querer mais ir nesse jogo. Mais para a questão de customização dos carros. Andar num mapa diferente. Mas é assim. Querer. Ah vou entrar lá e vou competitivo. Porque eu acredito que lá. Nem vai ter um modo rivais para você testar carros. Eu acho que não vai ter um nível de complexidade. Em questão de configuração de tonagem. Comparado com o Forza Horizon. O Forza Motorsport. Até o The Crew também. Que é bem diferente. A gente vai ter o TDU também. Que eu acho que esse é um jogo que a galera vai mais focar. Principalmente porque ele vai utilizar. Uma base de um jogo de simulação. Que é aquele WRC. Que lá tem uma configuração de tonagem bem complexa também. Então eu acredito que aquele jogo ali. Ele vai forçar um pouco a barra do Need for Speed. Principalmente se os desenvolvedores não errar na física do TDU. Porque WRC a física é muito simulação. Então eles vão ter que puxar muito para o arcade. Então é isso. Eu espero que tenha gostado. Lembrando que está rolando a série do Forza Horizon 2. Segundo episódio. Está tendo a votação de carros lá nos comentários. Para quem quer se livrar de energético. O link da Overclock com o meu cupom está na descrição. Lista de dicas também. Se você quiser participar das nossas corridas online. É só colar na Twitch. O link está na descrição. E o Discord também. O link está na descrição. 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 O link está na descrição.